Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um blog e se tu queres comprar jogos baratos Pá, estás na plataforma PC, estás na Playstation, estás na Xbox, estás na Nintendo e Stating Gaming Somos parceiros de Stating Gaming, desde já muito obrigado àquelas pessoas que estão a utilizar o meu link Desde já do coração, muito obrigado Tem sido incrível as pessoas o que estão a usar E pelo que parece também a comunidade brasileira, que é uma comunidade que também nos acompanha Pode também utilizar, porque no histórico dos jogos que me compram Há lá um, por acaso, que vem em reais Manos, é assim, um vídeo rápido, vai ficar no card aqui do YouTube E vamos passar-vos a mostrar Manos, eu sou-vos sincero Para mim, Stating Gaming é das melhores plataformas que existe online Que tu possas comprar jogos A um preço espetacular E uma das coisas que eu admiro perfeitamente a Stating Gaming é o seguinte Manos, a Stating Gaming, eu não te sei precisar quando é que ela surgiu no mercado O que eu te sei dizer é o seguinte É que tu, para seres parceiro da Stating Gaming, não precisas de ter um canal todo XPTO Etc, 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 estão a perceber? E acho que foi um bom marketing que eles fizeram Porque muitas pessoas como eu, com canais pequenos e outras pessoas Divulgaram este nome, esta marca que é o Stating Gaming Que eu já vos vou mostrar grandes jogos que estão aí Ao preço que vocês os conseguem ter E hoje, pá, se tu, provavelmente, grandes influenciadores que tu vês aqui em Portugal Tu já vês que todos têm ou todos fazem publicidade a Stating Gaming É incrível, mas pronto Obviamente que eles agradecem Mas eu gosto muito desta postura, desta marca Que, de facto, não despreza as pessoas mais baixas E hoje, sem Stating Gaming, é o que é E se muitos grandes influenciadores utilizam o Stating Gaming e têm o Stating Gaming Manos, é à conta de mim, de ti, daí desse lado E de muitos outros, que somos pequenos Mas que aqui estamos Então é assim, pessoal Temos aqui, Manos Eu sou-vos muito sincero, pessoal Não existe plataforma Existem várias plataformas, CDKs, Ineva, não sei o quê Manos, esta é que tem preços mais baratos E então é assim, Manos Para tu chegares aqui, para tu tens uma noção Vocês em PC, vocês conseguem comprar jogos Pass Steam, Ubisoft, Origin, Battle.net, Rockstar SGOG, Microsoft Épica Depois temos Playstation 4 e 5 Xbox temos One, Xbox Series X Podemos comprar passes de Gold, Game Pass, Cards E também temos Nintendo Por acaso tenho um grande amigo meu e colega de trabalho Que quer comprar um jogo para a filha E eu já lhe disse, olha, utilizei aqui o meu link Porque sim, e também há cartões pré-pagos aqui na Nintendo E Manos, só para vos mostrar aqui uma coisa Por exemplo, temos aqui o Resident Evil Manos, vocês como vocês podem ver aqui Está a 42 e 29 Isto para PC Se chegares aqui para Xbox Nós comprámos este jogo, Manos Na Xbox Series S Porquê? Porque na Playstation 5 estava muito mais caro 55 e 59 Vamos ver É que é assim Por exemplo, vamos aqui às tendências Pessoal, vamos aqui às tendências Por exemplo, Last of Us, Manos Last of Us está a 37,99 euros Vamos ver Obviamente que, vamos para a Playstation 5 Pronto, por acaso não tem stock Há aqui um senão que é o seguinte, Manos Principalmente no que toca na Playstation 5 Uma coisa é séria Se tu és uma pessoa que tens uma Playstation 5 Infelizmente, pessoal Infelizmente, tu não te vais ter muita sorte aqui A comprar jogos Porque tens uma biblioteca muito pequena Mas há uma dica que eu te posso deixar E essa é a dica que eu utilizo para a minha Playstation 5 Que é o seguinte Pessoal, porque é assim Para além de tens poucos jogos Tens aqui uma coisa que é extremamente importante Que são estes dois cards, Manos Podão perceber? E é assim E digo-te isto porque Olha Tu reparas o card de 50 euros Que tu na prática pagas 40,99 E aqui pagas a 7.49 de 20 euros Por exemplo, queres comprar um jogo Que custe 80 paus Carregas 80 paus Acabas por gastar praticamente os 80 paus E ainda ficas quase com cerca de 20 euros De cartão de saldo Na tua Playstation Por isso, o segredo A meu ver É muitas vezes É comprares cards destes Que são aqui muito mais baratos E depois poderes Dentro da tua consola Poderes fazer as jogadas Porque é assim E é o que eu faço Eu tinha cartão crédito Associado à minha Playstation 5 Retirei-o Porque não me ganho com isso E reparem aqui uma coisa, pessoal Muitas vezes A Playstation também tem promoções Não foi há muito tempo Que tive aí umas promoções Que, opa Vi lá o Grid Legend A dar 7 euros E qualquer coisa Manos Tens aqui um card de 20 euros Que na prática pagas a 7.49 Estás a perceber Que as com o dinheiro Agora E no que toca Na Xbox Series X Manos Vocês têm aqui De facto Muito mais jogos Por exemplo Ogres, Tlexi Nós também temos na Xbox Need for Speed também Manos Tens aqui muito mais jogos Para pessoas que tenham Uma Xbox Series X Ou Series S Vão estar aqui Muito bem Porque Manos Tu aqui tens 27 páginas Na Xbox E por exemplo Na Playstation 5 Tens apenas 3 páginas Para aí Não, nem isso Não Tens apenas uma página Para perceber E depois, claro Que também no teu PC Tens aqui imensas coisas Manos É isto Muito simples Depois também tens aqui A cena dos teus Da tua lista de jogos Que eu gosto Eu tenho isto Já partilhei esta lista Estão a ver Muitos jogos que aqui estão Eu tenho os jogos Estão a perceber E é um preço Bastante acessível Por isso é assim Pessoal A dica hoje É De facto Continuem a utilizar o link Obviamente que sim Desde já Muito obrigado Há aquelas pessoas Que estão a utilizá-lo E Manos E é assim Acreditem Quando temos pessoas Do outro lado Do Atlântico A usar Este link Que eu já agradeço E que mesmo assim E lembrem-se que os jogos Do outro lado São bastante caros Não é E mesmo assim Conseguem poupar dinheiro Pá Então nós A nível europeu Ainda conseguimos Pá São muito mais acessíveis E compensa Estamos a falar 20, 30% Quando um jogo Que sai atualmente Estão a perceber Apá Por exemplo Se eu chegar aqui Se eu me aqui fazer FIFA 23 Porque nós também temos O FIFA 23 Na Na XBOX FIFA 23 Vamos Ok XBOX está a 20 Ok Vamos pôr então XBOX Series S 29,44 Só por exemplo Eu não sei quanto é que Este vídeo vai ser Para o ar Mas por exemplo Este FIFA Que é o Next Gen Que nós temos aqui Está mais barato Que o Next Gen Que está na Playstation Que está em promoção E este preço Será o preço Que vai estar agora Por muito tempo Porque já estamos a falar De um jogo Que já saiu em Setembro E percebe Eu quando comprei este jogo Na altura Paguei 55 euros Por isso é assim Manos Compensa Mesmo Comprar jogos aqui Por isso Espero que tenhas tudo É com vocês Já sabes Se aquele like Sim é maravilhoso E pessoal Mais uma vez Do coração Obrigado por aquelas pessoas Que estão a usar o meu link Ok Espero continuar com Espero que vocês Continuem a usar esse link Porque é assim Para além de me estarem a ajudar Mas acima de tudo Ajudam-se a vocês Acho que isso é a parte principal Ou pelo menos No que eu toco Porque é assim O dinheiro é vosso Vocês têm controle Sobre isso Mas vocês conseguem Comprar jogos Aqui bastante acessíveis Estão-se a ajudar A vocês mesmo E obviamente Onde vão ajudar Também a mim Muito obrigado Um grande abraço Beijinhos E até o próximo vídeo Ok Tchau 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 Tchau